O que é melhor, um favor ou dinheiro? Dinheiro. E o que é mais vantajoso, ser poderoso ou riquíssimo? Ah, eu acho que ser riquíssimo é muito melhor. Sabe que o poder é foda, né? Um dos caras mais ricos do mundo se fodeu por causa disso, o Pablo Escobar. Pô, ele tinha bilhões e bilhões, mas ele queria ser presidente da... Então, mas é que chega um momento que o dinheiro, o dinheiro ele tá... Tipo o Elon Musk, ele comprou o Twitter, pra quê? Pra ter mais influência, porque dinheiro ele já tem. Mas aí a gente tá falando de poder e influência. Há uma diferença muito grande. Qual a diferença? Eu te digo, Jesus tinha poder ou influência? Influência. Os dois, pô. Ele andava na água? Não, os... Calma aí. Mas ele tinha poder. Não, pera aí, pô. Andava na água, transformava água em vinho. Isso nunca mais, vou esquecer, não. Curava cego. Não, calma aí. A vaca caiu. Calma aí. Devagar, pô. Não, mas você vê... Calma aí, cara. A gente tinha um dois, poder e influência. Os poderosos mataram Jesus. Sim, sim. Mas o calendário é dele. Não tinha poder, não tinha influência. Às vezes... Então a Virgínia é tipo um Jesus do nosso tempo. É isso aí. Mas é um Jesus do dinheiro. A Virgínia é um Jesus do nosso tempo. Daqui a 100 anos, dia 25 de dezembro. A Virgínia é um Jesus nosso. Daqui a mil anos vai ser dia 25 aniversário de Jesus, 26 da Virgínia. É, boa.